Os relatos são chocantes. Histórias de mulheres que viram sonhos se transformar em pesadelos. Eu tinha muito medo dele, tinha pavor, eu tentei muito me libertar, mas eu não tinha força, medo. Mas que decidiram quebrar o silêncio e sair em busca de ajuda. Depois que eu estou na medida protetiva eu me sinto mais segura, é um trabalho que eles fazem com a gente. Quando eu cheguei até a casa da mulher brasileira eu tive um apoio, foi me oferecido apoio psicológico, abrigo. Se eu quisesse ficar numa casa abrigo, teria, entendeu? E eu tenho visitas constantes da Patrulha Maria da Penha, que é um projeto novo que está me ajudando muito, entendeu? Tudo que eu preciso é só ligar que eles vão. E hoje, já começam a acreditar em um novo futuro, graças às medidas protetivas criadas pela lei para combater e prevenir a violência doméstica e familiar. A lei Maria da Penha, que é a lei 11.340, barra 2006, ela prevê esse mecanismo de proteção integral à mulher. Então, a mulher que está se sentindo vítima de qualquer forma de violência, seja física, seja patrimonial, moral, sexual, ela pode e deve se dirigir aos órgãos de atendimento, delegacia especializada, delegacias próximas de sua residência, também ao Ministério Público, à Defensoria Pública, a própria vara especializada aqui, e a primeira vara também tem a equipe de atendimento da equipe multidisciplinar lá. Então, uma vez essa mulher formulando esse registro de ocorrência policial, relatando a circunstância, o juiz vai receber esse material. Ele tem 48 horas para decidir se aquela violência é realmente uma situação de urgência, se a mulher está em risco, se a mulher está sofrendo uma forma de pressão que possa realmente representar essa violência de qualquer uma dessas modalidades. Depois que uma medida protetiva é solicitada pela vítima, é a vez da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, fazer o acompanhamento previsto na Lei Maria da Penha. De acordo com o levantamento da Patrulha Maria da Penha, que fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas aqui na capital maranhense, nos últimos dois anos foram 3.781 medidas cadastradas, com o atendimento a 2.968 mulheres. Por mês, são quase 300 atendimentos. Dados revelam ainda que nos últimos dois anos de atuação da Patrulha Maria da Penha, 68 agressores foram presos por descumprimento de medidas protetivas. É um dado que choca, mas ao mesmo tempo é um dado que a gente está observando que as mulheres estão saindo daquele ano quebrando a lei do silêncio, pedindo socorro, gritando, um grito de socorro realmente pedindo ajuda e confiando nesse trabalho, porque a gente tem uma casa da mulher brasileira que funciona 24 horas, com a delegacia da mulher funcionando 24 horas, que essa mulher que sofreu uma agressão no final de semana, ela não precisa mais esperar chegar segunda-feira para ela ir lá fazer um boletim de ocorrência, ela não precisa esperar amanhecer o dia para ir procurar ajuda, porque no calor que aconteceu o fato, ela vai mesmo, às vezes se deixar passar aquele momento de raiva, ela pode deixar passar e vai acontecer a próxima vez. Então, a gente sempre orienta, aconteceu, não espere o primeiro tapa para pedir ajuda, não espere ser agredida a primeira vez, porque quem agride uma, agride duas, agride três, perdeu o respeito. Quando perde o respeito, eu acho que não existe mais chance de manter um relacionamento. Em 2018, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, a segunda vara da mulher contabilizou a distribuição de 3.993 medidas protetivas e a concessão de 3.704. Só este ano, de 1º de janeiro até o último dia 28, 268 medidas protetivas já foram concedidas. Ainda de acordo com os órgãos que atuam na proteção e defesa dos direitos da mulher, as medidas protetivas vêm cumprindo um papel importante em salvar vidas de mulheres e ajudá-las a se libertar de relações violentas. Houve um aumento dos pedidos de medidas protetivas de urgência. Consequentemente, a gente entende, subentende que há um aumento da violência, mas também há um aumento dessa conscientização da mulher, dessa confiança que a mulher demonstra nos órgãos para vir fazer a denúncia e buscar essa proteção. Então, mas isso não significa que o trabalho não esteja sendo feito. A questão é, esse trabalho está gerando essa confiança e as mulheres estão vindo aqui denunciar. Eu deixo até um apelo para as mulheres que se sintam, assim como eu me sentia, que vai denunciar que existe, a lei funciona, entendeu? Que não tenha medo de denunciar, que não fique sofrendo mais agressão, que bote mesmo a boca no trombone e vá procurar que a patrulha, ela está aí, ela dá assistência. Todas as vezes que eu precisei, a patrulha estava na minha residência e me deu total apoio, como continua me dando. Obrigado.